Eu tava fazendo live de Tobogás e um hacker começou a sabotar todas as minhas partidas. Eu vou te explicar nesse vídeo tudo o que aconteceu e como essa história terminou com ele sendo desmascarado. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, vai! Gira esse celular e clica no botão vermelho aqui embaixo. O like eu nem vou pedir porque eu sei que você já deu, né? Ah, então tá bom. Agora sim, bora pro vídeo! Eu tava de boa jogando o segundo round de uma partida da live e um primeiro bug aconteceu. Era como se duas fases estivessem juntas. Tipo, a gente via o mapa do Roba Bandeira, mas na verdade a gente tava jogando Block Dash. Mas o chão dele tava invisível. Eu fiquei desacreditado que aquilo tava acontecendo, então comecei a reagir surpreendido. Mano, o que que é isso? O que que é isso? Os Tobogás todos bugados. Olha isso, Block Dash em outra tela, mano. Mano, o que que é isso, cara? Eu perdi por causa que eu não entendi nada. Mano, os Tobogás, a Garena comprou os Tobogás, mano. E o bizarro é que no final os jogadores começaram a andar sobre a água. Mano, olha isso, velho. Só partida doida, hein? Olha. O mais engraçado é o tubarão nadando do lado dos jogadores, como se nada estivesse acontecendo. Tá bugado de... Olha ela andando em cima do tubarão. Mano, que loucura é essa, cara? Nunca vi isso, meu mano. Eu tava me divertindo, na verdade. É bem engraçado quando algum bug acontece no meio das partidas. E eu percebi que por mais que a gente visse o mapa bombardeio, na verdade era outro mapa que a gente realmente tava jogando. Mas como ele tava invisível, não tinha como saber qual mapa era. Então era praticamente impossível alguém conseguir vencer. Ah, que loucura é essa, mano? Isso daqui tá muito bom, na moral. Eu queria jogar esse Tobogás só assim. Mano, não tem como passar, a gente não sabe o que tem na frente. Mano, primeira vez que eu vi isso daqui acontecendo só na live do Piri mesmo que acontecem essas coisas. Meu Deus do céu, como pode? Olha lá, ninguém vai passar, pessoal. Bom, bom, vamos pensar que fase será que era a que você anda reto de bastante. Será que é a da tinta, galera? Não dá pra ver o que tem em cima, não, né? Embaixo também, não. Acabou, finalmente. Até que um inscrito começou a mandar mensagem no chat em espanhol. Eu até respondi com o meu sotaque quase perfeito tentando interagir com ele. Mas eu não fazia ideia que ele tinha tudo a ver com aquilo que tava acontecendo. MTM pelo Youtube. Hombre, tu hablas meu idioma, não entendo. Arturo. Como estás, MTM? Como estás, meu amigo? Meu marido, como estás? A partir disso, a gente só ficou tentando adivinhar qual era a fase que a gente tava realmente jogando. E ninguém acabou vencendo a partida mais uma vez. Eu acho que é Jungle Road, Davi. Sério, mano? Será que é? Pode ser, mano. Tá muito bugado porque aparece uma fase, mas na verdade é outra. Eu acho que é Laser. Laser não é, senão já teria todo mundo perdido, mano. Super Slide não é, mano. Senão estaria escorregando. Paint Splash? Pode ser, Gustavo. Porque o Paint Splash você tem que andar um pouco pra frente, né? Sem nenhum obstáculo. E depois, mano, você fica caindo. Tá? Eu falo, acho que não é não, Davi. O XP não é, falou. Eu acho que é Jungle Road. Será? Não sei. Eles não andaram lento como se estivesse na lama. Animal Climb? Pode ser também. Acabou, finalmente. Mano, pior que não aparece a fase, né? A gente vai ficar sem saber qual que era a fase. Na partida seguinte, eu abri um grupo novo. E aquele mesmo cara que falava espanhol no chat entrou pra jogar. Ele tava usando o nome vermelho de um clã famoso. E eu continuei jogando normalmente. Até aí, eu nem desconfiava o que poderia ser. Qual que tá aí, mano? MPM? Como estás, amigo? Bienvenido. E de novo, o mapa estava bugado. E apareceram poucos jogadores. Eu fiquei sem entender nada. Ah, bugado de novo, mano. Não acredito. Mano, vai bugar em todas. Que isso? Começou com só isso de jogador? Que que é isso, cara? Tô entendendo nada. Apesar de estar mostrando o mapa das rampas, eu tenho quase certeza que era o Spingle Round. Aquele mapa dos obstáculos que ficam girando. Que isso? Não dá pra ver nada. Ai, malandro. Eu não consigo. No fim, ninguém venceu de novo. E a gente ainda achava que era bug. Vamos lá, galera. Vamos tentar passar que tá completamente bugado. F. Será que alguém passou? Ninguém passou, mano. Na partida seguinte, de novo, o cara que falava espanhol entrou. Só que ele conseguia passar a fase sem dificuldade nenhuma. Se liga. Oi, MTM. Bienvenido. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora, hein. Bugado. Bugado sim. Vamos lá, galera. Jogando estampalgás bugado é o desafio. Tá eu e o MTM aqui. Ele tá lá na frente já, mano. Será que eu vou conseguir chegar nele? Na verdade, eu não sei que mapa que é o verdadeiro aqui. Ele aparece um, mas na verdade é outro. Ah, eu já sei que mapa é esse. Eu acho que é o Paint Splash. Eu acho que é o Paint Splash. Porque, ó, quando você anda, você trava. Tá vendo? Como se tivesse um degrau. E aí você dá a volta e cai. Beleza. A gente só tem que dar sorte de cair na parte que vier o degrau correto, né? Por enquanto, nada. Meu, tá muito difícil daqui, galera. Esse daqui é o desafio mais difícil que eu já vi na minha vida, mano. Não dá, não dá. Nossa, muito treta. Muito treta. Ó, duas pessoas já conseguiram passar. Não sei como. Esses caras ainda devem ser pro player, meu. Porque tem que ser muito bom pra adivinhar o futuro. Aí de novo. É, galera. Não consegui me classificar, infelizmente. Mano, esse desafio é muito difícil. Até que ele confirmou em seguida que era, sim, o mapa da tinta. E eu me perguntei. Como ele tinha certeza que era? Ó, o MTM conseguiu se classificar. É isso aí, mano. O cara mandou muito bem. É, o MTM falou que era o mapa da tinta. Também achei que era, meu. Depois dessa parte, veio o mapa do rouba-bandeira. E a gente só via o Block Dash. Nossa, olha esse mapa. Block Dash, mas não é Block Dash, beleza? É o mapa da bomba. Então, eu tive ideia de fingir que não tava suspeitando que ele era hacker. Pra ver se ele dava mais pistas do que tava acontecendo. E ele mordeu a isca. O cara sabia onde estavam as bandeiras, mesmo o mapa estando bugado para todos os outros jogadores. E eu continuei dando corda pra ele. Agora, ele tem que descobrir aonde estão as bandeiras. É completamente impossível o cara saber onde estão as bandeiras, né? Mas, beleza, dá pra ele ir devagar, ó. Tá 2x0 pra ele. Ele sabe mais ou menos aonde fica as bandeiras. Como ele tá sabendo, eu não sei, mano. Será que na tela dele ele consegue adivinhar qual é a bandeira certa? Vamos ver. Se ele pegar outra, ele sabe onde tá a bandeira. Meu, ele tá conseguindo ver a bandeira, galera. Só eu não tô conseguindo ver. Ele tá conseguindo ver. Pelo jeito, o Stroke está bugado igual eu. E não consegue ver o mapa. Mas o MTM consegue. Sorte a dele, né, pessoal? Fala aí. Imagina você poder ver coisas que os outros não veem, mano. Aqui já tava na cara que ele tava usando o hack pra bugar o mapa dos outros jogadores. O chat começou a pipocar mensagens acusando ele. E eu ainda continuei dando uma de doido falando que não era hack. Afinal, eu nem posso acusar alguém assim na minha live. Ainda mais sem provas. Mas por dentro, eu tava achando tudo aquilo muito engraçado. Cadê o outro jogador? Já até sumiu, mano. Ah, não. Ele tá lá na ponta, ó. Olha lá, pulou no trampolim. Ó, já tá dominando outra bandeira. Ele nem precisa, né? Já tá 5x0 pra ele. Será que é hack, galera? Eu acho que não, mano. Ele é um youtuber com o nome vermelho. Ele não ia usar hack. Vencedor, mano. MTM. Estão vogais bugado. Completamente bugado. Estão vogais de Chernobyl. O chat começou a pesquisar o nome dele na internet. Várias teorias começaram a surgir. A galera queria banir ele. Mas eu insisti em manter ele presente. Pra ver se ele falava mais alguma coisa. A Mequinha falou que ele não é um youtuber. Ele não é um youtuber? Ninguém conhece esse influenciador. Será que ele é hacker mesmo, galera? Será, pessoal? Será que eu encontrei um hacker no Istanbul Guys? É hack esse vermelho aí também. Sério que ele é hacker? Ô, louco. Encontrei um hacker no Istanbul Guys. É isso? Calma aí, galera. Não dá ban ele, não. Deixa ele aí. Até que ele se pronunciou. Se defendeu dizendo que não era hacker coisa nenhuma. E que ia sair da live porque o chat tava acusando. Ah, tadinho dele. Só que não. Ele tá falando que não é hack, galera. Que ele tem TikTok e tem canal no YouTube. Tá certo. Vamos ver se ele vai entrar aqui, galera. Ele não entrou, hein, pessoal. Vamos ver se vai ficar bugado. Ele falou que vai sair porque a gente tá acusando ele. Então, ele não entrou na partida seguinte e adivinha, pessoal? O bug simplesmente parou e voltou tudo ao normal. É, voltou, ó. Acho que era porque ele tava entrando mesmo. Galera, pelo jeito ele era hack mesmo, né? Porque ele saiu e aí funcionou, mano? Desbugou, então. Agora desbugou. Acho que é porque ele saiu, né? Só funciona quando ele tá na partida. E aí? Me diz, na sua opinião, ele era mesmo um hacker ou não? Comenta que eu quero ler a sua teoria. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho porque tem vídeo quase todos os dias. E o YouTube não notifica se você não ativar. Me segue no Insta e entra no meu Discord. Os links estão na descrição desse vídeo aqui. Ah, e assiste esse outro vídeo aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto, meus amigos e minhas amigas. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.